Em relação a essa dor, agora vamos ao extremo, a pessoa morreu do infarto. O que você pode me passar? É uma morte instantânea, é uma dor extremamente forte, eu não sei como é que está isso relatado aí no compêndio médico, né? Morreu do infarto. Me fala desse, da morte do infarto, que acredito que também você já presenciou, né? Porque o paciente chega ali, como que é essa morte? Se o paciente, ele já não chega às vezes morto, né? Por conta de uma arritmia maligna, a morte por infarto, ela pode acontecer de algumas formas diferentes, né? Uma delas é a mais frequente, são arritmias em que ele perde subitamente a consciência, né? E você tem que fazer uso, às vezes, de iniciar manobras de reanimação com massagem cardíaca, choques no peito, administração de substâncias poderosas na circulação para tentar aumentar a pressão. Ele pode morrer por insuficiência cardíaca aguda. O coração, uma grande artéria coronária entupiu, comprometeu uma região importante do coração, e o coração vai ficando tão fraco que ele evolui, que a gente chama de choque cardiogênico. A pressão cai muito, a frequência cardíaca, às vezes, pode subir demais ou abaixar demais. Você tem que entubar o paciente, porque o coração fica muito fraco, não gera pressão suficiente para irrigar o cérebro. Então, você tem que entubar o paciente, usar drogas vasoativas em altas doses. E, mesmo assim, a pressão cai tanto que não chega a ser insuficiente para nutrir os órgãos, e ele morre de insuficiência múltipla de órgãos. Mas seria aquela morte agitada que ele está sofrendo, ou ele, tipo, desmaia, morre dormindo? E, às vezes, o coração fica fraco, o pulmão enche de sangue, porque quem drena o sangue que chega no pulmão para ser oxigenado é o coração. O coração fraco retém muito sangue nos pulmões. O paciente pode chegar, às vezes, com uma dispineia, uma falta de ar muito intensa, a gente chama de edema agudo de pulmão. Aí ele sofre, porque ele está com dor no peito, e, de repente, ele se sente como se estivesse afogando sem uma gota de água, porque o pulmão está encharcando de sangue, porque o coração está fraco. E, às vezes, é uma morte muito agoniante. Chega ao ponto que ele vai dessaturando, porque essa falta de ar não oxigena adequadamente o sangue, os níveis de oxigênio caem bastante, ele perde a consciência e já não sente mais nada. Então, às vezes, ele morre sem sentir nada. Porque, se nós fizermos, se o paciente tem um infarto e aconteceu uma fibrilação ventricular, que é uma pior arritmia, que é igual a uma parada cardíaca, ele só perde a consciência. Não sente mais nada. Eu acho que é uma... Se for ter que morrer, que morra dessa forma, né? Não... É uma informação curiosa aqui, né? Porque, ah, morreu de infarto. Então, as pessoas... Morreu, sofreu para morrer, né? Porque hoje tem, inclusive, uma parte da medicina que tem todo esse amparo, todo esse cuidado naquele momento do paciente terminal já, né? Para evitar ao máximo a questão do sofrimento. Dr. Marcos, estamos chegando aqui no minuto final já. Uma pergunta muito importante. E agora eu tenho que pedir para que você seja breve. Tipo de estente, né? Antigamente, você colocava o estente lá, demora 5 anos, demora 10 anos. Hoje tem um estente farmacológico. Me faça um breve resumo aí dos estentes e tempos de vida útil desse estente, por favor. Estentes são estruturas metálicas, fininhas, como se fosse uma redezinha metálica, que eles vão fechadinhos, no local da obstrução eles são abertos, né? E essa estrutura metálica mantém o vaso dilatado. Os primeiros estentes que foram lançados são estentes convencionais. Eles eram únicas e exclusivamente uma estrutura metálica. Mas percebeu-se que cicatrizava muito a parede do vaso e entupia de novo. Então eles passaram a adicionar a essa estrutura metálica uma medicação chamada um fármaco, imunossupressor, um fármaco antiproliferativo, que evitava essa cicatrização excessiva do local, chamado de estentes farmacológicos. E hoje, praticamente só são usados estentes farmacológicos na cardiologia intervencionista. Os estentes convencionais estão sendo praticamente descontinuados, por não mostrarem ou mostrarem uma performance muito inferior aos estentes farmacológicos. Estente não tem, depois de colocar no organismo, ele não tem vencimento, ele não tem validade. Ele fica ali, é uma prótese biocompatível. Depende muito mais da resposta do paciente, em relação à presença da prótese, do que em relação ao metal em si. Hoje nós temos, não existe um estente ruim. A maioria dos estentes farmacológicos, eles têm estruturas e ligas metálicas muito biocompatíveis e muito eficazes em desobstruir os vasos. Na história da cardiologia intervencionista, tem paciente com mais de 10, 15 anos, como é que está essa questão do tempo? Um paciente com 50 anos, porque a cardiologia intervencionista, que é a hemodinâmica, não é uma especialidade muito antiga. Alguns pioneiros nossos na cardiologia intervencionista ainda estão vivos. Para você perceber o quão importante foi o crescimento dessa especialidade na redução da mortalidade por doença cardiovascular. Se você for procurar nos arquivos médicos, você que é um jornalista que trabalha já há muitas décadas com a questão de saúde, você vai perceber que o que é mais estudado no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares, os estentes, as geoplastias. Bilhões e bilhões de dólares foram gastos em investimentos no desenvolvimento desses dispositivos. Conversei aqui com um médico cardiologista hemodinamicista, tem que falar devagarzinho aqui, embora a gente sejamos jornalistas, a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Dr. Marcos Paiva Teodoro, conhecido como Dr. Marcos Paiva, ele atende aqui na cidade de Maringá, né? O programa é gravado aqui na cidade de Maringá, no Paraná, mas logicamente pela internet o mundo inteiro tem acesso a essa informação. a informação.